Olho o relógio, fecho a janela, sozinho e só na cama. Fetiches me incomodam, vícios me desprezam, não sei quem me ama. A TV saiu do ar, a rádio tá um saco, a noite é um aluguel. Um drink que não bebo, um livro que não leio, tigres de papel. Os meus sonhos me abandonaram, a solidão ficou estranha. Você não está comigo, sinto frio no umbigo, estou sofrendo de insônia. Tomo comprimidos, apago o abajur, me sinto tão menor. A noite vai virada, precinto a madrugada, e o medo do sol. Ando pela sala, vasculho a geladeira, não paro de pensar. A beira do abismo, meu lar é meu hospício, ninguém vem me encontrar. Porque os meus sonhos me abandonaram, a solidão ficou estranha. Você não está comigo, sinto frio no umbigo, estou sofrendo de insônia. A casa me engoliu, o quarto me imprensou, a luz ficou no escuro. O teto desabou, o céu caiu no chão, vou enlouquecer. Num beco sem saída, pra lá de suicida, não sei o que fazer. Os meus sonhos me abandonaram, a solidão ficou estranha. Você não está comigo, sinto frio no umbigo, estou sofrendo de insônia. Sofrendo de insônia, meu sonho teve insônia. Sofrendo de insônia. Sofrendo de insônia. Meu sonho teve insônia. Sofrendo de 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 insônia. Legenda Adriana Zanotto